O Alexandre Borges vai te dar socado Tô forte Ele disse que é bandido Mamarra de vagabundo Pico de quatro prédios Ele é hoje quem pulo tudo Saca da piroca é tiro em todo furo 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 Toma fora Toma fora Toma fora Aí, não adianta copiando, não adianta copiando, que o moleque é brabo mesmo, tá sabendo, né? D.J.K.M.P.C. mais revoltado, como nunca pegado, o moleque é brabo mesmo, tá sabendo, né? D.J.K.M.P.C. mais revoltado, como nunca pegado, o moleque é brabo mesmo, tá sabendo, né? Quer pegar o toque, né? Gosta de aventura